Inuendo Ian Greyjoy Não é um doido Por que eu estou olhando o Ashe? Vai fora, pô É o Inuendo Toma aqui pra você Thank you kindly Não gostei Nossa, quase que eu tomei uma bala de sniper Estamos indo, mano Não Não Oh, mano Ui 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 Thank you Uh, quase que oido morreu Uh 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 Oh, não Coitada Nossa Zareg Genji Lá Bom Gosto Ai Um metro Atrás Ai 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 Assimmetro ali Quase que matei Fiquei com o pai Ele errou? Não entendi o que aconteceu não Acho que ele errou Bem honesto A gente vai ter Não Sim Agora eu tenho que pegar ult Antes do Gengi Não Cadê-me? O Soldier errou a entrada! Que isso? Nossa vem cá! Ah não! Ai fugiu! Fulezinho! Ele deu o dash antes de voar mano Bull! Olha isso aqui! Eu posso fixar isso! Ui ai 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 ai! Que isso? 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 Que isso?